Hi girls, hi boys! Esse é o meu mais novo vídeo no canal e hoje eu vou fazer um quadro super especial que é ligando para as fãs, ou melhor, trolando as fãs. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que eu vou dar umas zoadinhas, mas nada que comprometa e façam com que elas não sejam mais minhas fãs, entendeu gente? Vamos lá! Primeira fã. O UFC dela é Lúcio Chaves lá no Instagram, gente. Vamos lá. É, pelo aviso não foi dessa vez, né gente? Vamos para a próxima. Mas olha gente, deixa eu te falar uma coisa. Por que vocês não me atendem? Eu gostaria muito que vocês me atendessem. Mas ok, vamos para a próxima pessoa, né? Uma pena, Lúcio Chaves, se você perdeu a oportunidade de falar comigo. Bom gente, como a Lúcio Chaves não me atendeu, agora eu vou ligar para a Luísa do UFC Aldegi. Vamos lá. Querida, Deus, por favor, faça ela me atender. Obrigada, querida, me atenda. Vamos lá. Vou dar uma pressa aqui, né, para ver se vai. Três horas depois. 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 É impressionante. Quando a gente decide gravar um vídeo ligando para as fãs, ninguém atende, Brasil. Como assim? Tô tão na bad porque vocês não tão me atendendo? Hashtag chateada, sofrida com farofa. Vai, vamos para a próxima. Bom, gente, como as minhas tentativas estão todas falhando, vamos ligar para a Maria Clara, né? Maria Clara? Ana Clara. Ana Clara. Vamos ligar para a Ana Clara, gente. Vamos lá. Ana Clara, por favor, me atenda, tá, fofa? Por favor, Deus. Essa vai, 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 vai. Tô botando minha fé aqui. Vai. Deus me ajude. Ai, vai, vai. Alô? Quem tá falando? Você que é a Ana Clara? Sim. Oi, Ana Clara, que é a moça da assessoria da Giovanna Chaves. Você que deixou o número na última foto dela? Sim. Pedindo para ela te ligar? Aham. Ah, Maria Clara, Ana Clara. Bom, Ana Clara, mas antes de você falar com ela, nós gostaríamos de fazer umas perguntas para você, ok? Aham. Tá bom, Ana Clara, vamos lá. Quantos anos você tem? Dez. Dez? E você assiste a novela Cúmplices de um Resgate? Sim, eu sou muito fã da novela, não tem de nenhum capítulo. A Priscila é chata na novela, mas ela te encantou de alguma forma? Você gosta da Priscila? Ou você acha ela muito chata? Não, na verdade, eu acho que a história da Priscila foi bem difícil. Eu acho que foi bem difícil dela entender aquilo, mas eu gosto muito dela porque ela canta muito bem na banda. Hum, bom, agora vamos ao Cúmplices de um Resgate, ok? Aham. Tá bom, vamos lá. Ô, Ana Clara, eu gostaria de saber qual o nome do pai da Priscila na novela? Geraldo. Geraldo? Hum... Tá bom, vamos lá. E qual é a rival da Priscila na novela? Bom, a rival é a Isabela, mas nesse momento a Isabela está no lugar da Manuela. A Manuela está no lugar da Isabela. E a Manuela, ela até se aproximou um pouco mais da Priscila, ajudando ela em algum problema. Olha, nós vemos que você é muito fã de Cúmplices de um Resgate. Mas e da Giovanna Chaves, você já ouviu alguma música dela? Nossa, eu adoro o Chão no Olhar, adoro a música de fãs, ouço muitas e canto bastante. Hum, então será que você pode dar uma palhinha? Eu? Uhum. Tá bom. Deixa eu ouvir uma música assim. Eu gosto de cantar uma parte da música do Chão no Olhar? Pode, claro, fique à vontade. A professora veio e chama a minha atenção. Não sei o que fazer, só penso. É o primeiro amor batendo no coração. Aê, e se eu te contar que eu sou a Giovanna Chaves? Espera aí, retenta porque eu não ouviu muito bem, por favor. E se eu te contar que eu sou a Giovanna Chaves? Ai, eu vou ficar muito feliz. Sou eu? Tudo bem, lindona? Você tá feliz de falar comigo? Ai, eu sou muito fãs e porque eu sou muito fãs da novela. Eu gostei muito de me conhecer no show que você veio até o Governador Valadares. Você, você é de Governador Valadares? Sim, eu fui naquele show que, no show Pocket, eu não acredito que você... Ai, que demais! E você gostou do Pocket? Claro, você cantou também. Ah, obrigada. Eu espero voltar muitas e muitas mais vezes na sua cidade. Pra mim que foi um prazer te conhecer. E eu espero que você continue gostando das minhas músicas. E olha, agora eu estou... Você está participando do meu mais novo vídeo no canal, ligando para as fãs. Ai, eu não acredito. Que sonho realizado. Manda um beijo aqui pro canal. Um beijo, porque eu fiquei muito feliz. Eu tenho essa ligação, porque é um sonho. Eu tenho essa ligação de vocês e eu te amo. Acompanha tudo no meu canal, Giovanna Chaves Online. Que vem vários vídeos por aí. E olha, você está participando exclusivamente desse daqui, juntinho comigo. Tá bom, Ana Clara? Tá bom. Beijo, princesa. Muito obrigada por me atender, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que linda. Bom, gente. Agora vamos pra mais uma fã. Agora eu vou ligar para a FC Ops Chaves. Vamos ver se ela vai me atender, né? Segura na mão de Deus e vai, Giovanna Chaves. Vamos lá. Que a sorte hoje não está abalando, né? Vamos esperar. Só nos resta esperar. Vamos ver aqui, né? Exatamente, olha. оль e botões. Tchau, tchau, tchau. Sua chamada está sendo encaminhada para caixa postal e estará surgindo a cobrança por um sinal. Eu estou desanimando. Gente, olha. Por favor, tenha piedade. Me atenda. Eu seria uma pessoa muito grata se você me atender, tá? Igual a Ana Clara. A Ana Clara é uma pessoa gentil que me atendeu. Seja como ela, Brasil. Né? Bom, gente. Agora eu vou ligar para a Isabela. Vamos ver se ela vai me atender. É Isa, né, gente? Não sei se é Isabela, Isadora, alguma coisa do tipo. Alguma coisa que tem Isa no começo, né? Suponho que seja Isabela. Vamos ver se ela vai me atender. Alô, queridozinha, minha tenda. Duas horas depois... Alô? Alô? Oi, querida. Eu sou da assessoria Giovanna Chaves. Por acaso foi você, Isa, que deixou o seu telefone na última foto dela? Pedindo para ela te ligar? Desligou na minha cara. Obrigada pela educação. Acho que ela não acreditou. Vamos ligar de novo? Vamos lá. Será que ela vai me atender agora? A pessoa realmente não quer falar comigo. Está recusando minhas ligações. Será que é timidez? Bom, gente, agora eu vou ligar... Claro, informa. Não foi possível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e ligue novamente. Quer dizer que era crédito. Você não tem crédito suficiente para completar a ligação. Bom, gente, agora eu vou ligar para a Giovanna. Vamos ver se essa santa me atende. Minha charada tem que me atender. Tem que ser gente boa como eu, né? Comigo informa. Este telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamadas neste momento. Por que eu não estou ligando a cobrar? Ai, gente. Já sei que revoltada. Bom, gente, agora eu vou ligar para você do Insta. Priscila Menezes, que é a minha personagem da novela. Vamos ver se ela vai me atender. Me atenda, pelo amor da glória. Está difícil o negócio. Nem chamar o negócio chama. Que dificuldade. Está difícil hoje. Bom, gente, agora a gente vai ligar para a Alanis. Vamos ver se ela me atende. Alanis, faz um esforço aí, gata. Para eu atender. É sempre assim. Tipo, eu vejo os canals do YouTube. Tipo, todos são assim. Quando você resolve ligar, nunca te atendem. Bom, gente. Bom, gente, olha. Bom, galera, agora a gente vai ligar para o fã clube. Porque, gente, o fã clube, você vai fazer uma forma. Alô? Ai, meu Deus. Bom, aqui é a assessoria da Giovana Chaves. Foi você que deixou o número dela, o seu número na última foto dela? Aham. Foi você? Qual é o seu nome? Ana. Ana? Ana, você é fã da Giovana? Oi, é você, né? Olha, você me conhece. Tudo bem. Ai, meu Deus. 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 Você tá feliz de falar comigo? Meu Deus, Giovana, eu vou morrer. Qual é a sua música preferida? Ai, meu Deus. Calma que eu tô nervosa. Vem comigo. Uma das minhas músicas. Meu Deus. Você sabe cantar comigo? Ai, meu Deus. Se você quiser, eu canto E aí você continua, ok? Combinado? Oi? Vamos cantar juntas, então? Qual música você quer que eu cante com você? É Vem Comigo Vem Comigo? Tá bom, então vamos lá Ok? Fechou? Vai O show já começou E não pode parar Feliz é o que eu sou Agora é só agitar Todo mundo já chegou Jogue as mãos pro alto agora E vem comigo Aê, arrasou Olha que lacradora Eu tô muito feliz de falar aqui com você E olha, eu vou te falar uma novidade Mas ó, segredo você não conta pra ninguém, tá bom? Segredo nosso, fechado? Você não acredita Aonde você está agora Ai, agora não brinca comigo Você vai participar do meu novo vídeo do meu canal do YouTube Manda um beijo aqui pro pessoal do meu canal Manda aqui um beijo, vai Um beijo Muito obrigada pelo carinho Por falar comigo, tá bom? Eu te amo, beijo E eu adoro o seu UFC Obrigada pelo carinho, linda Tchau Obrigada por tudo Ai, que linda Bom, gente Agora eu vou ligar Pra um fã clube Chamado Grupo GDC Que é um grupo que eu super acompanho Lá no direct do Instagram E as meninas são super minhas fãs Vamos ver quem vai ser a dessa vez Vamos ver Ai Quem será? Quem será? Vamos lá, querida Me atenda Gira a manivela Gira a manivela Alô? Alô? Oi Oi, querida Tudo bem? Aqui é da assessoria Giovanna Chaves Foi você que deixou seu número na foto dela? Foi você que deixou seu número na última foto dela? Foi eu sim Foi você? Hum Você gosta muito da Giovanna Chaves? Ela te conhece Eu amo muito você Hum Entendi Então, olha Eu vou te fazer uma pergunta Se você acertar Você pode falar com ela, ok? Combinado? Combinado Tá bom Vamos lá, então Qual Foi a música Que a Giovanna Chaves Acabou de lançar Que começa Com a letra P E fala de um tal príncipe Qual é o nome dessa música? É É Você sabe cantar? Ah, eu sei Mas eu tenho um pouquinho de vergonha E qual é a outra música Que você sabe cantar também? Você gosta muito dela? Quais são suas músicas favoritas Da Giovanna Chaves? A minha música favorita É Nossa Sintonia E Acho Que É Amor Nossa Sintonia E Acho Que É Amor? Tá bom Então, olha Eu vou transferir a ligação pra ela E você pode cantar com ela Fechado? Fechado Oiê, tudo bem? Sim Eu estou acompanhando Você está feliz De estar aqui Falando comigo? Eu estou Muito feliz Qual é o seu nome? Meu nome é Amanda Amanda Você tem um FC pra mim? Tenho É o I Love Chaves I Love Chaves Que demais Amanda Então vamos fazer o seguinte Você começa E eu continuo cantando Combinou? Combinado? Combinado Tá bom Vai Pode começar Qual a música? Qual a música que você quiser Eu continuo Ai, eu tenho Vou continuar Eu quero falar alguma coisa Pode falar Eu te amo muito Muito mesmo Ai, eu que te amo Lindona Tá bom Vamos cantar Acho Que É Amor Já que você gosta tanto Dessa música Vamos lá Eu canto com você, ok? Eu amo essa música Acho que é amor Porque é só de te olhar Meu coração dispara Eu perco a fala Fico completamente Sem ar Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se esse romance Também é sério Assim pra você Acho que é amor Aê Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pelo carinho Lindona Ah, imagina Você arrasou aqui E olha Eu vou te contar um segredo Mas você não conta pra ninguém Tá bom Adivinha de onde você tá participando É... Não sei Não sabe Você vai participar do meu mais novo vídeo Do meu canal do YouTube Giovana Chaves Online Manda um beijo aqui pro pessoal Que vai me assistir Um beijo Um beijo Um beijo pra você Você tá feliz? Eu vou muito Quero ser menos Um grande beijo Muito obrigada pelo carinho Fica com Deus Tá bom? Tchau, tchau Continua me acompanhando Linda Tchau, G Bom, gente Agora eu vou ligar pra Long Love Giovana Vamos ver se ela vai me atender Alô? 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 Oi, querida Você que deixou seu número Na foto da Giovana Chaves? Sim Hum Aqui é da assessoria dela E a gente gostaria De saber se você é muito fã dela Você é fã? Sim Ah, que legal E qual é seu UFC pra ela? Qual é a Giovana? Hum Bom, a gente gostaria De transferir a sua ligação Pra Giovana Chaves Mas antes A gente gostaria De te fazer uma pergunta Combinado? Se você acertar Você pode falar com a Giovana Ok? Então vamos lá Qual é a sua música preferida Da Giovana Chaves? Príncipe Encantado Príncipe Encantado Príncipe Encantado? Hum, entendi Você sabe cantar essa música? Mais ou menos Mais ou menos? Então conta uma parte Vai, pode cantar Pode estar completamente enganado E o tal príncipe encantado Pode ser o garoto errado Oi, linda! Tudo bem? Oi Eu fiquei sabendo Que você é muito minha fã E você gosta dessa música? Gosto Ai, obrigada Ai, obrigada, lindona Qual é o seu nome? Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda Quantos anos você tem? Doze Doze Muito obrigada Pelo carinho Viu, Maria Eduarda? Você não adivinha Pra onde eu estou gravando Olha Vou te contar Mas você não conta Pra ninguém Combinado? Tudo bem Eu estou gravando Para o meu canal Do YouTube E você vai participar Do meu próximo vídeo Manda um beijo Aqui pra todo mundo Que vai me assistir Beijo Bom, Maria Eduarda Um super beijo Muito obrigada Pelo carinho E continue me acompanhando Tá bom? Você é fã De cúmplices De um resgate Também? Oi Você é fã De cúmplices De um resgate Também? Sim Ai, que legal E você gosta da Priscila? Ela é meio chatinha Na novela, né? Ah, mas eu gosto De vilãs Você gosta de vilãs? Que demais Então continua Me acompanhando Que agora A Priscila só vai fazer maldade Vem muita novidade Por aí, tá bom? Super beijo Beijo Te amo Tchau, tchau Lindona Obrigada pelo carinho Tchau Bom, gente Esse foi o vídeo Do meu canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Olha, não se esqueçam Se inscrever aqui embaixo Deem seus likes Deem muitos likes Suba de likes Que ajuda na divulgação Do vídeo, né, gente? Comentem outras sugestões De vídeos Que vocês querem Se vocês querem De ir ligando Para os fãs dois Se vocês querem Isso Comentem aqui embaixo Comentem as sugestões De novos quadros Que eu vou adorar saber E é isso, gente Um super beijo Amo vocês Girls and Bies Tchau, tchau